Olha, gente, seu Deuslet vai entrar no caixão, ele tá pisando no fundo do caixão, provando que são 6 horas da tarde, então tá aí, é por conta, é, por conta, tchau, mas que não sejam adeus não, viu? Qualquer coisa o senhor bate na tampa. E portanto, a página Roberto Lira no Facebook. Tá aí, portanto. Tá aí, portanto, seu Deuslete acaba de entrar de novo no caixão. Que horas ele entrou às, uma, duas, dez pra duas, dez pra duas, dez pra duas, dez pra duas da tarde, praticamente duas. Teria que abrir ali só pra ver, já que ele acabou de entrar, eu acho que não tem problema. Tá aí, gente, ó. Aqui está, ó, tem um, tipo, um vidro e ele está aí dentro. Coberto. Então, pronto, pode, se for o caso, se for pra fechar, né? Então, tá aí, gente. Ele entrou de novo. Seu Deuslete, Braga do Nascimento. É a página Roberto Lira, no Facebook, mostrando aqui este caso impressionante deste agricultor que... Ele acha que tem uma missão dada por Deus de entrar num caixão para alcançar o perdão dele e de outras pessoas. A gente que conhece a palavra de Deus, sabe que a gente entende que foi Deus, foi Jesus que fez a missão de salvar a humanidade, mas ele tem esse pensamento. Então, e o sol está quente atingindo o caixão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí, portanto, gente, você que não entendeu nada, é um agricultor, é um agricultor, é um agricultor que, geralmente, no ano, começo do outro ano, ele entra no caixão porque ele acredita que é uma missão dada por Deus. E a gente que é uma missão dada por Deus. Lembrando que o Paleta Nacional da Rede TV, que apresentou o Siqueira Júnior e já colocou uma matéria feita por nós, feita pela nossa página Roberto Ira e canal Roberto Ira, é a respeito deste caso. Ele acha que tem a missão de Deus para... ele se enrolou com o lençol, a gente fica preocupado com isso porque ele está mais... Nós esperamos que se ele estivesse sentindo mal, ele venha bater no caixão. Esperamos que se ele estivesse sentindo mal... Olha gente, a gente não almoçou também ainda, isso aqui é em Sobral, tem gente perguntando onde... É em Sobral, a gente acabou de fazer um vídeo mostrando que ele passou uma hora direto dentro do caixão desse jeito. Então... aqui está gente... Seu Deusdete Braga do Nascimento é um agricultor pobre, é analfabeto, mas analfabeto porque na época dele, ele não teve a oportunidade de estudar. E a história dele... E a história dele... Na live que eu acabei de fazer, abaixo desta aqui... A gente já contou... Tudo começou porque... Tudo começou porque... Ele foi... Se... Ele... A mãe dele levou ele quando ele era criança ou adolescente... Para... Para... Se confessar e se comunicar na igreja de São Francisco em Cânida... Para... Então... Ela foi achatado e... Para... Seiau... Ela foi... Lá... Mas o mu Ele olhou... ... Confissou sem se confessar, e ela teria uma pequena saída, se ausentou, ficou um pouco distante, e aí ele saiu de lá sem se confessar, e mentiu para a mãe, disse que tinha se confessado, sem ter confiado. Como ele disse que tinha se confessado, a mãe colocou ele na fila da comunhão para comungar-se a hóstia, já que a igreja não funciona assim, né? Aí ele conta que quando recebeu a hóstia, o mundo acabou para ele. Tem alguém falando que está cortando demais. Agora, a transmissão. Espera aí, eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu tô falando apenas o que esse cidadão fala. Tô apenas retransmitindo que estão de, então é que, sem se confessar, aliás, sem se... Exatamente, sem se confessar. E aí... Aqui mesmo. Tem um sofrimento grande pra ele. Que quando ele recebeu a hóstia, tudo escureceu. E aí... E aí... Esse não sou eu que tô dizendo, ele que diz que... Recebeu a hóstia pra fazer... Este tipo de... Trabalho. Você tá ouvindo... Você tá ouvindo... Você tá ouvindo... E... 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 Pra fazer... E... 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 E pelo jeito não melhorou, né? Então é a internet. Então gostaria de pedir a nossa ação que... Não, mas... Pedir a nossa ação... Coloque... Coloque na... Formada mais próxima que tiver. Pra ele ficar regando ou transmitindo ao mesmo tempo dele. Aí pode ser necessário usar uma extensão. Então, gente, seus detes agricultores... Agricultores... Eu tenho certeza... Eu acredito que faz isso. Porque... Porque ele acha que é uma extensão. Ele acredita que... Que ele recebeu. Gente, como vocês estão dizendo que está horrível... Como vocês estão dizendo que a transmissão está ruim... Eu estou fazendo aqui... Por um tipo de internet... Começar uma nova transmissão... Aqui também na mesma página. Com outra internet. Em outra parede de celular. Com outra internet. Ali é o irmão dele. O seu C. Seu C. C. Seu C. Seu C. Seu C. Seu C. Você está assistindo agora, eu não estava assistindo agora, a gente fez uma live e o Zé passou, a pedido dele, ele passou uma hora dentro do caixão, direto, fechado, e entrou, fechou, e saiu uma hora, e desde o Zé foi me, 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 me. Aí ele disse que a missão que Deus deu para ele era que ele voltaria fora do caixão e voltaria novamente para dentro do caixão até seis da tarde. Gente, eu vou iniciar, vocês estão dizendo que não dá pra entender nada, né? Então, por conta disso, eu vou iniciar uma nova live. E depois que eu iniciar uma nova live, eu começo, eu desligo, sabe aqui, depois que eu só posto a nova live, porque não deixa de estar filmando nenhum segundo, pra não acontecer como alguém achar que a gente fez pó pra acontecer. A gente procura o melhor possível, se o seu caixão faz que o irmão o caixão está pegando só o pesado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Então, pessoal, um abraço a vocês, Nayara, Cristina. Obrigado por nos manter e informar a qualidade. A gente vai começar a falar. Se você for. Se você for. Se você. For uma seguidora da nossa página. Você. Fiz o que. A gente vai começar agora a nova live. Vamos começar agora. Uma nova live. Obrigado. Estou aqui preparado a nova live. Estou na nova live. Se a Adriana aqui não está ligada. Você. Vai entender. Se você se ligar na nossa nova live. Que vai como é agora. Aqui está a palha. A missão. A missão. A missão. A missão. de trabalho é olha uma nova live olha estamos com duas lives ao mesmo tempo já comecei a outra live já essa e vamos pra outra live que vai achar melhor você que é seguidor você vai ter notificação chegando quer dizer que nós estamos ao vivo entramos ao vivo agora porque acabamos de entrar ao vivo em uma nova live estamos ao vivo em uma nova live no Facebook no Facebook então pessoal estamos vamos a gente faz não da corte a gente vai live live vocês saem de uma e outra e aí é uma live que a gente estava isso fazendo com que a transmissão não haja nem um minuto sem que a gente esteja mostrando o caixão aprovado não haja nenhuma 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 então já estamos com o celular com a internet a gente eslau da internet tá Obrigada.